Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olha só gente, o Fala Carlão tá chegando aqui na reunião mensal das Bram aqui em São Paulo e a gente vai apresentar pra vocês algumas entrevistas aqui com as melhores cabeças do agronegócio. Como eu sempre digo, a prateleira de cima do agronegócio. Acompanha aí, começa agora, exclusivo, só aqui no seu programa Fala Carlão. E hoje é mais um dia de reunião aqui do pessoal da Asbram, a nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. E olha só, o Fala Carlão agora já tá ficando, se tornando algo hereditário, porque há um ano e pouco atrás aqui, aliás, menos de um ano, no Congresso da Andave do ano passado, eu entrevistei lá o Moacir Teixeira, da Ecoagro. E hoje eu tenho a honra de encontrar e conhecer aqui o Matias Teixeira, que é filho do Oacir. Então, assim, o Fala Carlão também é hereditário, nós já estamos fazendo sucessão aqui no Fala Carlão. Ô Matias, obrigado pela sua presença, viu? Ô Carlão, obrigado, eu que agradeço aqui falar com você. Deixa eu te falar, eu gostei muito da conversa naquele dia, quero até mandar um abraço pra todo o pessoal do Bradesco, pro Roberto, enfim, o pessoal do Bradesco que patrocina o nosso programa aqui. Foi, o foco daquela entrevista foi uma parceria da Ecoagro com o Bradesco, no lançamento, parece-me, do primeiro cra em dólar. Não foi isso mesmo, não? Foi, exatamente, foi o primeiro cra em dólar do Brasil e lançado, inclusive, com venda de uma bolsa lá fora, a bolsa de Viena. Que espetáculo, hein, rapaz? Agora é o seguinte, você vai ver só que esse moço é super preparado, mercado financeiro já sabe, então ele é formado na Poli, é engenheiro de produção e todo engenheiro de produção vem pro mercado financeiro, tem uma tendência, eu acho que eu já entrevistei aqui pelo menos uns 20 que vem de lá. Escuta, fala um pouquinho de você, como é que foi essa história, a vida inteira você quis ser engenheiro, como é que é? Ah, o bem, na verdade, eu acho que acabei, acabei na engenharia ali, por não gostar de tudo que envolvia, de ouvir lá de moleque, mas o bem, na verdade, eu já tinha um pouco dessa veia, esse gosto de mercado financeiro e na convivência em casa, vendo muito, muito engenheiro no mercado financeiro dando certo, acho que eu acabei enveredando pra esse caminho e, mas o bem, na verdade, é que desde o começo da carreira, acabei, acabei no mercado financeiro e não desgrudei mais. Maravilha. Escuta, vamos retomar um pouquinho, a gente vai deixar aí na descrição desse vídeo o link dessa entrevista com o pai dele e com o pessoal do Bradesco lá, mas vamos retomar um pouquinho o que é a Ecoagro e, já mais do que isso, o que a Ecoagro está fazendo aqui numa reunião da ASBRAN, da Associação Brasileira das Indústrias e Suplementos Minerais? Vamos lá, Calão, boa pergunta, que a Ecoagro, a gente tem já 16 anos de história e a gente se propôs, desde o começo, a ser o elo entre o campo, de certa maneira, e o mercado de capitais. Então, fazendo o link de uma necessidade que, desde ali, lá de trás, antes de fundar a Ecoagro, o meu pai acabou enxergando, que é a necessidade de dinheiro dentro do agro. Então, a gente se propôs a ser esse elo, esse meio do caminho, explicando um pouquinho, vai pros investidores, pra Faria Lima, o que acontece no campo e explicando pro campo como é que funciona o outro lado pra conseguir fazer esse vínculo, né? Juntando o Lebron, a Faria Lima e o agronegócio, e o Mato Grosso. É isso, o que tem sido uma experiência fantástica, eu acho que, de novo, o mercado cresceu muito, a gente ajudou a criar esse mercado ali com o primeiro CRA em 2009, tá? E hoje a gente atua, não importa muito se é CRA ou se é fundo fazendo essa vinculação, mas o bem, na verdade, é que já emitimos mais de quase 50 bilhões de reais de CRAs de CRAs pro mercado, o que é bem parrudo, é bem bacana de ver isso acontecendo, esse mercado acontecendo, o dinheiro chegando, até porque o principal mecanismo de financiamento do agro sempre foi o recurso direcionado, o recurso de governo, né? E a hora que a gente olha hoje o mercado de estoque de CRA já no mercado, atingindo quase 100 bilhões de reais no total, porra, a gente conseguindo fazer, e o governo tem visto essa necessidade do dinheiro privado ajudar ele a suprir esse mercado tão porrada que é o agro. O cobertorzinho do governo não cobre mais nem as canelas do povo, né? Não cobre, é por isso que eles vieram com a questão do fundo de investimento no agro, os fiagros, então, pra trazer dinheiro também do mercado, ajudaram no CRA, a questão do CRA em dólar foi uma inovação grande pra conseguir trazer dinheiro numa moeda que é bastante funcional pro campo, então, acho que o governo vem ajudando e viu a necessidade, e, pô, a gente conseguiu chegar e estar no lugar certo e conseguir trazer bastante dinheiro pra esse mercado, o que me leva a estar aqui na Asbran, que é, a gente ainda precisa fazer um trabalho de educação, de explicar o que é o CRA, o que é o fundo, como é que funciona, pras indústrias, pros produtores, pra todo mundo ter a consciência de que existe esse outro bolso, que não só o bolso tradicional, que ele tá acostumado dos bancos. Então, ainda é um trabalho que a gente faz bastante dos dois lados, então, a gente veio aqui na Asbran explicar pra turma como é que funciona, o que que é, enfim, trazer essa possibilidade pra deixar a turma ciente e preparada pra fazer essa tomada de recurso diferente, vou chamar assim. Se eu tô entendendo, você veio aqui, vamos dizer assim, pra fazer também que o pessoal da nutrição entenda, aprenda um pouquinho, ou seja, nesse aspecto você veio ensinar. Mas, por outro lado, você também parece que o negócio da Ecoagro é fazer coisas onde vocês entendam direitinho como é que, por exemplo, no caso do setor de nutrição faz dinheiro. Mais ou menos isso, você veio ensinar e aprender aqui hoje, né? É isso, a gente sempre tá aprendendo, né? Eu brinco que o agro é complexo o suficiente e no Brasil grande o suficiente pra gente nunca conseguir falar que entende de tudo e sabe de tudo. Então, a gente tem que estar próximo aqui da turma pra entender bem como é que funciona, entender esse mercado muda o tempo inteiro, então como é que tá a dinâmica agora, o que eles estão precisando pra exatamente fazer, que nem eu brinco que o CRA é um leguinho, que você consegue montar do jeito que for necessário pras duas pontas, o investidor e o devedor no final das contas, é fazer uma coisa tailor-made pra turma aqui, que faça sentido pra eles. Então, a gente tá sempre, sempre aprendendo e visitando o pessoal pra entender melhor. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que ele vem nessa reunião aqui, o Bruno, que é fundador lá da Seleon, a Seleon que tá fazendo 10 anos esse ano. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Carlão. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com o seu público, contigo, né? Um amigo aí de longa data, né? Que assistiu a criação aí da Seleon, não só a Seleon como a Verdana, né? E participa aí, né? Da nossa história. Então, é um prazer estar aqui, estar aqui na reunião das Bram, né? Um evento aí muito interessante, com os líderes do setor aí de mineralização. Então, realmente é uma satisfação estar aqui e poder passar um pouco a nossa mensagem. Como você falou, estamos indo aí pra 10 anos de Seleon, né? Um tempo que voou, mas uma história muito bonita, uma história de bastante sucesso. Hoje, a Seleon aí tá entre os maiores centrais da América Latina, né? A gente detém aí um market share muito relevante na produção de sêmen pra inseminação artificial. Então, realmente é uma honra, é uma satisfação poder passar um pouco dessa história pra vocês. E é isso aí, estamos juntos. Ô Bruno, deixa eu te falar aí. Outro dia estive lá na Seleon, a gente foi fazer uma visita. Até quem nos recebeu lá foi o Rafael. E eu fiquei, assim, impressionado, porque realmente eu acompanhei tudo aquilo. E como, primeiro, a casa tá cheia, né? Tá lotada. Eu queria que você falasse disso. E também pelo fato de vocês estarem fazendo 10 anos. E a empresa que eu vi lá, parecia que tinha sido inaugurada ontem, entendeu? Então, a manutenção lá tá extraordinária, hein, rapaz? Não, é verdade. A gente preza muito aí pela qualidade, pelo asseio, pela estrutura funcional, né? Como você sabe, o bem-estar animal, ele é caminho crítico pra gente ali na Seleon. E é provavelmente o motivo da gente colher tão bons frutos, né? A gente, hoje a Seleon é reconhecida aí como, se não uma das melhores, mas a melhor produtora de sêmen. Os índices de fertilidade lá em cima, a saúde dos animais é uma coisa que salta aos olhos. E tudo isso é um conjunto, né, Carlão? É um conjunto, é equipe, é manutenção, foco, que traz resultado. No fim do dia é isso que nos posiciona aí de uma maneira diferenciada, né? A Seleon é uma prestadora de serviço, então a gente não comercializa sêmen, isso é importante dizer, né? Quem comercializa são os nossos clientes. E hoje a gente atende aí a maior parte das grandes multinacionais e empresas nacionais produtoras de genética. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, mas que a gente vem conseguindo atender aí no melhor nível. Escuta, o mercado, pra gente falar um pouquinho do mercado de inseminação, é impressionante também o tanto que evoluiu esse mercado e o tanto que aumentou, né? A demanda tá muito grande, porque realmente o pecuarista tá investindo em tecnologia, ele sabe que ele precisa, senão fica pra trás. Não, exatamente, né? Eu acho que a inseminação artificial, ela virou uma ferramenta básica, né? Pra dar direcionamento, pra dar precisão no processo de produção de carne ou de leite, né? Então, realmente, assim, o cara investir, o cliente investir em tecnologia, investir na melhor genética, ele sabe que ele vai colher frutos lá na frente. E hoje, na verdade, é uma condição quase que sine qua non, né? O cara não investir nisso, não tá no radar dele, né? Todo esse uso de tecnologia genética, biotecnologia, genômica, tudo que tá correlacionado ao melhoramento genético, ele tá pra trás. Ele já, ele não sabe, mas ele já tá ficando pra trás. Então, realmente, lançar a mão desses atributos tecnológicos, hoje virou regra. Qual é a mensagem, o que é que vocês trouxeram aqui, André? A gente apresentou, né, aqui no evento, o nosso sistema de inteligência territorial voltado pra logística da agropecuária. Então, assim, tem várias logísticas, tem logística da mineração, tem logística das cidades, tem logística dos produtos industriais. E, em 2018, a gente começou a desenvolver algo voltado para a agropecuária. Porque a agropecuária tem a sua particularidade, tem a sua dinâmica e precisava de um sistema de inteligência, né? Pra que esse sistema de inteligência? Por que a gente desenvolveu isso? Primeiro, pra entender como que era a logística, né? Pra identificar os gargalos, onde que a gente tinha que atuar e pra depois indicar quais eram as obras prioritárias pra aumentar a competitividade da nossa agricultura. Esse estudo, só antes de você seguir aí, esse estudo foi uma encomenda do Ministério, é isso? Do Ministério da Agricultura, como é que foi? Isso, foi uma encomenda do Ministério da Agricultura, em 2018, que enxergou essa deficiência de não termos um sistema de inteligência voltado para a logística, especificamente do agro. Então, o agro, que tem uma relevância muito grande para a balança comercial do país, para diversas regiões, economicamente, precisava de um sistema de inteligência. Foi uma encomenda do Ministério. Um terço do PIB, né? Se a gente não souber por que caminhos andamos, nós estamos fritos, né? Exatamente. E aí, caracterizamos, analisamos dez cadeias, né? As dez principais cadeias de exportação. Você arrisca dizer quais são as dez pra nós aqui, hein? Vamos tentar, então. Milho, soja, algodão, café, laranja, cana-de-açúcar, madeira pra papel e celulose e as três cadeias de carne, né? A avicultura, a suinocultura e a bovinocultura, que foi aqui o tema do nosso evento, né? Falar sobre a bovinocultura. Pô, gente, o cara é craque, hein? A gente pedir pro cara repetir dez, não é fácil, viu? Parabéns, viu? Você fez a lição e estudou direitinho o negócio, viu? Estudei. Escuta, passou na prova total. Escuta, então, focado no tema aqui hoje, né? Você já falou das cadeias todas. Qual é a notícia? O que você está trazendo de novo? O que vocês identificaram? Quais foram os principais, já que você usou esse termo, quais foram os principais gargalos? Alguns deles já, vamos dizer assim, já ameaçaram resolver? Eu queria entender um pouquinho. Então, quando a gente começou esse estudo lá em 2018, qual que era o desafio? Nós queríamos aumentar a exportação, né? A exportação principalmente de grãos no Brasil para os portos do que a gente chama do Arco Norte. O que são os portos do Arco Norte? São aqueles portos localizados na região norte, acima da latitude 16, paralelo 16. Então, a gente queria aumentar a participação desses portos na exportação de grãos e diminuir a participação de Santos, do Paranaguá, de portos aqui da região sudeste e sul. Naquela época, a gente tinha 80% sul e sudeste exportando. Hoje, a gente já tem 65% e 35% a 37% os portos da região do Arco Norte. Então, a gente avançou, a gente saiu de 20% para 37%. A gente estimava que a gente ia conseguir chegar nisso em 2025, a gente já está em 2023 com 37%. Então, provavelmente, esse ano, 2024, a gente vai chegar e superar essa meta de 40%. Isso significa frete mais barato, mais competição entre os portos e mais ganhos ao produtor rural. Gente do céu, é sempre muito bom participar aqui das reuniões das brandas, dá sempre um conteúdo top de linha. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse conteúdo e eu também fiquei muito feliz de trazer tudo isso para vocês aqui no programa Fala Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram aí no nosso canal, pelo amor de Deus, vai lá, faz agora. Vai lá, aperta o dedo lá assim, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Valeu, gente! Fui! Fui!